Aproveite, meu povo! Qual é o seu desejo de hoje? O que esse moço humilde pode lhe oferecer? E você, moça bonita? Não tá precisando de nada, não? Tá certo. Mas para alimentar esses óleos doces, fique com esse presente. Quem sabe amanhã a senhorita não precise de algo. Amor tenho pra dar e vender Amor pro coração da rosa acender O que você precisa não me esconda, não Aqui vendo de tudo até o amor do Tião O que é o amor, se não as mãos Trocarem calor No beijo ardor do corpo da paixão Quem herdará Da rosa o coração O que é o será Pois vão perder o espaço Na canção Será Que a espera na janela acabou Manida, meu mapa A gente esqueceu meu mapa do tesouro com o Capitão Abdeno Manida, a gente tem que voltar Como é que eu montava a minha parte do tesouro? Será que dá pra eu ser parado encher meu saco? Seu imbecil Seu mapa não servia pra nada Entendeu? Pra nada Olha aí, o que é isso? Será que é aquele mapa que eu tinha feito? Pra estar na minha parte do tesouro Mas agora pode jogar fora Você é um idiota Aliás Você é um gênio Esse é o original É o original Manida, Manida Manida Te pego Você que vai passando Me ajude um pouquinho Não é uma simples mola É pra alimentar os meus filhos Você que vai passando Boa noite Boa noite Você sabe informar se o 5600 já passou? Olha moça Eu não sei ler Nem conheço o número não Mas se for o ônibus verde Passou E como é que eu sabe ver agora, moça? É melhor o seu esperar Quando o ônibus vier eu lhe aviso Aí o seu dá com a mão Quando o ônibus parar Aí o seu pergunto o motorista Não, moça, mas é o seguinte É porque o 5600 ele só passa bem bem meia hora Aí se ele já tiver passado Não vou ter como esperar não Eu já tô indo pra minha formatura Tô atrasado já Ó Vem chegando o almoço aí, ó Que toda noite ela tá aqui Ela conhece os ônibus tudinhos, meninas Tá ok Boa noite, moça Você sabe informar se o 5600 já passou? É o quê? Eu queria saber se o 5600 já passou Ah, com certeza Já deve ter passado faz uns 5 minutos Ah Tu vai pra onde? Eu vou pra um salão de festa classique É que hoje é minha formatura Ah, legal Eu sei Eu sei o que é Tem um dos amarelo Que passa por lá também Tu vai fazer o seguinte Deixa eu achar assim Quando tu passar Com um prédio branco bem alto Tu pede parada Só onde fecha Fica quase em frente É um casarão antigo Coisa que tem na rua Tem como errar não Eu tenho que ir Ver se meu ônibus já tá ali Tchau, tchau Moço Eu sei que o doutor aqui é o senhor Mas se não quiser perder a sua formatura É melhor ir de táxi Ó Nessa mesma calçada aqui Tem um ponto Pode ir direto Não tem errada não Tá ok Eu vou fazer isso agora mesmo Muito obrigado, moço De nada Vai com Deus Não interessa o valor Basta ser de coração